Na pacata Vila da Mata, os coronéis Justino e Boanerges disputam muito mais que terras. Na próxima o coronel Boanerges não quer apostar o cabelo? Eles são os patrões de Tomé e Tobias, dois amigos inseparáveis. Tomé, você pode ir perdendo as esperanças que essa carreira tá ganhando. Eu te encontro na chegada. Tobias só tem olhos para a Zucca, uma menina simples, filha dos donos do hotel. Ai, que susto, Tobias. Deu uma fugida pra ele ver, você não vai me recompensar? Mas uma visita inesperada do jovem advogado Luiz Jerônimo vai mexer com todos os destinos dessa cidade. Se você continuar aqui no Rio, você vai acabar morrendo, filho. Você vai pra Vila da Mata. Dia 7 de outubro, 3h30 da tarde. Estreia, cabocla, no Viva.